Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão, convido o secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Ata da 63ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de julho de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia, às 14 horas do dia 10 do mês de julho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado, deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupou a tribuna o senhor deputado doutor Vicente Caro Prezo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna a senhora deputada Luciane Carminati, PT, e o senhor deputado Kennedy Nunes, Bloco Social Democrático. Na sequência, por acordo de lideranças, o senhor presidente suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Mário César dos Santos, bem como o senhor Egídio Antônio Martorano, fizessem uso da palavra para explanar sobre a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e comunicou o próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei nº 281, 2016, 74, 2018 e 108, 2019. Foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 110, 2019, aposto ao projeto de lei nº 475, 2017, com a seguinte votação, 21 votos sim, 1 voto não e sem qualquer abstenção. Também foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 14, 2019. Foi retirada de pauta por pedido da pauta a pedido do autor a admissibilidade da proposta da emenda à Constituição nº 001, 2019. Em ex-oficio, foi submetido à votação pelo processo nominal em primeiro turno o projeto de lei complementar nº 18, 2019, com a seguinte votação, 22 votos sim, 3 votos não e uma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 13 minutos, para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 8ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de julho de 2019, sob a presidência, deputado Júlio Garcia. Às 16 horas e 13 minutos do dia 10 do mês de julho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi submetido à votação pelo processo nominal em segundo turno o projeto de lei complementar nº 18-2019, com a seguinte votação, 21 votos sim, 3 votos não e uma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 15 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 9ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de julho de 2019, sob a presidência, deputado Júlio Garcia. Às 16 horas e 15 minutos do dia 10 do mês de julho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de lei complementar nº 18-2019, bem como o projeto de lei nº 14-2019. Foram aprovados os pedidos de informação nº 302 a 316-2019, as moções nº 318 a 329-2019, bem como os requerimentos nº 800 e 810-2019. Igualmente, o Sr. Presidente deferiu os requerimentos nº 801 a 809 e 811-2019, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 956 a 965-2019. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o Sr. Presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Deputado Presidente Júlio Garcia, era o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Baldeceira. As atas na forma do regimento estão aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Não há oradores inscritos. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do Partido dos Trabalhadores. Não há oradores inscritos no horário do partido. Segundo horário... Opa! Em tempo ainda tem a palavra o deputado Fabiano. Sr. Presidente, bem rapidinho, eu quero cumprimentá-lo e a todos os deputados que aqui estão, aos que estão nos acompanhando. Não vou usar os seis minutos, mas apenas eu quero fazer mais uma vez um agradecimento ao presidente, aqui à Assembleia Legislativa, e comunicar a todos os colegas que no Rau Cultural, aqui no primeiro piso, está acontecendo a exposição do jovem artista plástico congolês, Serge Cabongo. Ele faz um trabalho artístico somente com caneta esferográfica, somente com caneta BIC. É um trabalho muito bonito, um trabalho de arte muito bem feito. E é o primeiro imigrante que tem a oportunidade de expor o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Então, obrigado, Sr. Presidente, por essa oportunidade. e convido os colegas a visitarem o Rau e verem o trabalho que esse congolês fez. Parabéns, deputado Fabiano. Vossa Excelência, sempre atento a essas iniciativas singelas, mas que têm um significado muito grande para a nossa Assembleia Legislativa, e é uma forma de inclusão e a Assembleia agindo de forma plural. Segundo horário é destinado ao MDB, não há oradores inscritos. Terceiro horário, Bloco Social Liberal, PSL e PL, também não há oradores inscritos. Bloco Parlamentar do PP, PSB, PRB e PV, também não há oradores inscritos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, não há oradores inscritos. A presidência justifica essa ausência de inscrições porque corre paralelamente à nossa sessão uma rodada de audiências com os segmentos produtivos de Santa Catarina envolvidos no processo de incentivos fiscais, fruto de dois projetos que tramitam nessa Casa e na presidência estão o secretário da Fazenda e o secretário da Casa Civil atendendo os diversos segmentos para que a gente possa encontrar uma solução, uma vez que temos o compromisso de votar os dois projetos na próxima quarta-feira. A presidência comunica também que fruto de um acordo entre os líderes, a sessão de quarta-feira será no período da manhã. Ordem do dia. Moção de número 330, deputado Nazareno Martins. Parabeniza o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores, Santo Amado da Imperatriz, pela passagem do aniversário de emancipação político-administrativa. Discussão, votação, aprovada. Moção 331, deputado Neodi Sareta, apelando ao prefeito de Maruí para que haja uma solução o mais breve possível para atender as demandas apresentadas pela categoria diante da greve municipal. Discussão, votação, aprovada. Moção 332, deputado Márcio Machado, apelando ao ministro da Defesa e ao comandante-geral do Exército pela implementação do sistema Colégios Militares do Brasil na Serra Catarinense. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Márcio. Bom dia, presidente. Cumprimento a vossa excelência, mesa diretora, deputadas, deputados. Presidente, moção legislativa para o ministro da Defesa e o comando-geral do Exército, no sentido de que o Exército tem em algumas unidades da Federação, escolas militares. E, analisando os estudos, eu vi que nas escolas militares tem um sistema bem enraizado de valores, enraizado de civismo, de respeito ao pai, respeito à família, aos professores, e ele transforma-se num cidadão para o mundo. Então, a partir desse momento, eu peço a vênia dos nobres deputados e deputadas para que a gente aprove a moção e, claro, que eu peço especialmente na região serrana para que seja beneficiada e, assim, emane para todo o Estado de Santa Catarina. Obrigado. Encaminhada a votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, de número 812, deputado Sargento Lima, 813, deputado Felipe Estevam. A presidência comunica ainda que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 966 a 970, deputado Ismael dos Santos. E indicações 971 e 972, deputado Sargento Lima. E, ainda, indicação 973, autor deputado Ivan Nats. Todas serão encaminhadas na forma do regimento interno. Encerrada a ordem do dia, explicações pessoais. Não há oradores inscritos. A presidência reitera que está ocorrendo pela Comissão de Finanças e com a participação de todos os deputados que desejarem participar, na sala da presidência, reunião com o secretário da Fazenda e o secretário da Casa Civil, que estão recebendo os setores produtivos para tratarem dos projetos de lei que envolvem incentivos fiscais. E, não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.